Ó, aproveita tá, o Sadal tá bem bonzinho hoje É orgia pras menina que gosta de putaria Putaria pras menina que gosta de orgia Toma, dedo, toma, toma, dedo, vai, vai Não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar Pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vem, 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 Toma adentro, toma, toma adentro menino Toma adentro, toma, vai Toma adentro menino DJ Estadão, experiente Toma adentro, toma, tá sua É orgia pras menina que gosta de putaria Putaria pras menina que gosta de orgia Toma adentro, toma, toma adentro, vai, vai Toma adentro, toma, toma adentro, vai, vai Toma adentro, toma, toma adentro, vai, vai Não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar Com força Pode botar, pode botar, pode botar com força